A história do nosso estado Um marco importante ficou Quando jovem, guerreiro e valente As entranhas da selva pisou No Nordeste ele trouxe o seu povo De aventuras também era amante Foi assim que nasceste, ó lábria És querida, amada e radiante Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Teu passado é de glórias És por Deus abençoada Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Teu passado é de glórias És por Deus abençoada Na bravura dos antepassados Conhecemos a glória e a riqueza Pois a selva era o lar conhecido E não temia uma própria natureza Descobrindo o famoso ouro branco Por assim os nossos precursores Nos tempos áureos da borracha No gemido de canto e de dores Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Milábia de progressos tantos Teu passado é de glórias És por Deus abençoada Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Teu passado é de glórias És por Deus abençoada Tua flora é muito rica E a fauna de belezas viu O teu solo é muito fértil E o céu da cor de anil O teu povo é honesto e ordeiro Também serve de berço a paz Quem te visita não esquece Não esquece, não esquece jamais Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Teu passado é de glórias És por Deus abençoada Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Milábia de progressos tantos És por Deus abençoada Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Teu passado é de glórias És por Deus abençoada Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada Milábia de progressos tantos És por teus filhos amada